Vamos embora hein rapazinha, vamos embora Opa, errei, vou jogar o segundo aqui, o primeiro Primeira hora, a passo a água Primeira hora, a passo a passo a passo Primeira hora, 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 a passo a passo Está muito escuro aqui Primeira hora, a passo Aqui rapaziada, eu sempre tiro a mão Sempre tem assistente, todo sábado ou domingo Tudo bem? Não olha a minha fila Não olha a minha fila Aqui também tem muitos acidentes, o pessoal erra de passar na réplica E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.